E aí, galerinha do Prevup, aqui é a professora Elisabeth, eu estou trazendo uma dica para quem vai fazer prova de inglês no Enem, tá? A prova de inglês tem vários textos sobre vários assuntos, então é interessante você ter um conhecimento do vocabulário para te ajudar na leitura desses textos. Que dicas eu posso te dar para que você amplie esse vocabulário e ajude você na hora de resolver essas questões? A primeira delas é leia sobre vários assuntos, tá? E se o assunto te interessar, melhor ainda, observa quais são as palavras que aparecem com mais frequência naquelas leituras, anota essas palavras se você achar mais confortável para fazer isso, tá? Você pode também escrever essas palavras em frases, tipo usar elas em contextos diferentes, né? Associe essas palavras com imagens, situações, isso vai fazer com que você enriqueça seu vocabulário, amplie seu conhecimento sobre as palavras e vai te ajudar na leitura dos textos e na resolução das questões, tá bom? Segue para mais dicas, a gente se vê na próxima! Tchau, tchau!